Obrigado, presidente Samuel Malafaia. Serei breve, mas é um assunto de suma importância trazido pelo deputado Paulo Ramos, que conhece bem o município de Teresópolis, tem residência, inclusive é domiciliado eleitoralmente em Teresópolis. O deputado Paulo Ramos trata de um assunto que é um problema de toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro, e aí olhando para o mapa turístico, mas olhando para o mapa econômico e também para a região centro-norte fluminense. Teresópolis é um dos municípios mais importantes do estado do Rio de Janeiro, em todos os aspectos, mas tem tido a sua história desgraçada nos últimos anos. Se nós imaginarmos que desde 2011 até agora, 2017, sete anos Teresópolis teve praticamente sete prefeitos diferentes, onde o prefeito sai, o vice assume e morre, o presidente da Câmara assume. Agora, a atual situação do município é que o prefeito eleito, que inclusive tem uma história no município longa, que é o senhor Mário Tricano, que saiu do mandato, vice assumiu e Teresópolis vive uma instabilidade política imensa. Agora, o que não pode acontecer é essa instabilidade política da prefeitura se tornar uma desculpa para que o estado nada faça. E o estado, na verdade, nada faz pela questão da saúde desses municípios. Lá em Macuco, por exemplo, com verbas do somando forças, estão paralisadas as obras de um hospital, que seria referência na oftalmologia. Em Nova Friburgo, estão paralisadas as obras do Hospital Estadual do Câncer. E nós estamos aqui numa luta danada para a retomada das obras do Hospital Estadual do Câncer de Nova Friburgo, onde o governo do estado, por questões eleitoreiras, começou a obra sem autorização do governo federal, sem entregar à Caixa Econômica Federal a documentação necessária para a abertura das obras. E, nesse sentido, agora se criou um grande imbróglio, onde o estado não consegue finalizar a apresentação da documentação e a verba federal está em virgem ser perdida, tanto é que fiz questão de conversar diretamente com o governador Pesão, atentando a ele sobre os prazos que estão vencendo. Pois bem, o estado, agora, a questão de dias, enviou um pedido à Caixa Econômica de prorrogação do prazo por mais um ano para não perder os recursos na ordem de 50 milhões de reais. Fato é que não adianta o governo do estado, deputado Paulo Ramos, entrar na lógica de consórcios intermunicipais de saúde, que é o que esse governo tentou acreditar, mas não conseguiu consumar. Porque consórcios intermunicipais de saúde em que os municípios são sócios e o estado nada é, não adianta. Não adianta o estado querer organizar consórcios se ele não entra como sócio também. Porque o que acontece nesses consórcios é que, quando um município, entre 12, por exemplo, se eu pegar a realidade da região centro-norte, ou ampliando aí para 15 municípios, se falar da região serrana como um todo, 15 municípios da região serrana, se você faz um consórcio intermunicipal de saúde e um município dos 15 sai, acaba o consórcio. O estado deve ter uma regra para esses consórcios em todos os sentidos. Ele tem que entrar como sócio para, inclusive, se tiver que penalizar ou auxiliar o município para que o consórcio não se finde. Então, nesse sentido, é preciso uma nova lógica para a questão do mapa da saúde no estado do Rio de Janeiro, e, claro, Teresópolis não pode ficar dependente, única e exclusivamente da FESO, onde há o curso de medicina e há a possibilidade, inclusive, de você fazer uma parceria com a universidade para você ter um hospital público que possa, inclusive, estar auxiliando os universitários que lá se formam. A maior demanda é mais do que justa, como é importante, a gente está destacando as obras paralisadas do Hospital de Macuco e as obras paralisadas do Hospital Estadual do Câncer, em Nova Friburgo.